Hello guys, Bruno Blaise aqui, diretamente do Japão E é isso aí que vocês viram no título É, vai ser o meu dia a dia hoje, tá bom? É, dia de chuva aqui, hoje Então, é, são exatamente, exatamente, que horas? São exatamente 3h08 da tarde, tava editando até agora, fiz reunião com os clientes É, acertei as coisas tudo que era pra acertar, da minha empresa e tudo mais E aí eu não comi nem nada, 3h da tarde eu nem comi Aí o que eu vou fazer? Vou tomar um banho agora, tenho umas correrias pra fazer Tenho que levar isso aqui, ó, que os caras da Rode arrumaram o meu, arrumaram o meu fone E, ó, falando em Rode, o meu fone, isso aqui, ó, ele tinha quebrado aqui, ó, o clipe uma vez numa gravação Tinha quebrado, né? E aí eu tinha procurado a assistência técnica da Rode aqui no Japão E isso foi o que? Uns 4, 5 meses atrás, assim, e tipo, vocês acreditam que não tinha? Não tinha assistência técnica da Rode até esses tempos aqui no Japão Incrível isso, né? Enfim, aí eu vi que eles estão com assistência técnica agora É, e aí eu fui lá pedir pra arrumar esse clipe aqui, eles me mandaram um novo Aí eu tenho que enviar esse velho agora, né? Então eu tenho que fazer essa correria, aí eu vou passar na conveniência também Pagar uma conta e tudo mais, e vocês vão estar comigo E é isso, é isso mesmo, é isso que eu decidi fazer e vou fazer e pronto E é isso, bora, 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 bora Opa, voltei, tomei um banho agora E eu tinha mandado mensagem pro primo da... pro marido da minha prima, na verdade Que é meu primo, né? O Bruno E a gente marcou de jogar um fifim, então vou estar levando o Play 5 também E é isso aí, aí hoje eu vou estar lá no estúdio do meu tio Estúdio de tatuagem, Ink Addict Japan E fica ali em Guma, em Sesaque, né? Na cidade aqui do lado Então é isso, vocês vão estar conhecendo o estúdio comigo hoje também Olha como é bom ter uma mesa dessas, pessoal Olha o efeito Toma, toma Essa aqui é uma mesa que eu comprei, que eu uso pra trabalhar Que é stand-up disc, pessoal Dá pra levantar ele pra trabalhar em pé e tudo mais Porque uma vez eu vi numa matéria que o Google tem essas mesas aqui Pro pessoal conseguir trabalhar Pra ter mais criatividade Quando você tá em pé, você consegue ter mais criatividade Porque circula melhor o seu sangue E sem contar que faz melhor pras suas costas também, esticar a perna Porque pra gente que edita e tá sempre no computador, né? É horrível ficar sentado Tem uma frase em inglês que fala que The sitting is the new smoking Dizendo que ficar sentado é o novo cigarro, assim, dessa era, sabe? Então, ficar em pé pra trabalhar é muito bom É isso mesmo, é só isso mesmo que eu queria contar pra vocês Eu tenho que pegar o cabo aqui do Playstation aqui embaixo Ai, meu playzinho, cara Comprei o play pensando que eu ia jogar muito, né? Tipo assim, nossa, eu quero jogar muito videogame Eu quero... Ah, porque antes, quando eu era novo, eu jogava muito Eu gostava muito Aí, gente, não sei, a idade chegou Eu sou adulto, hoje em dia eu não consigo nem ficar parado pra jogar, sabe? Tipo, eu não tenho tempo E quando eu tenho tempo eu não quero jogar Então, a idade chegou E o bom do Playstation pra mim é que eu jogo um fifim Às vezes eu quero dar uma esparecida Quero fazer uma coisa pra se divertir Ou dar uma esparecida mesmo Eu jogo um fifim E aí, gente, gostou É muito legal, né? É muito legal! É muito legal, né? É muito legal, né? Então, se você não tem problema, é muito legal! Obrigado! Obrigado! E é isso! Enviado, paguei ali pra enviar pra devolver o microfone que tinha quebrado, e é isso aí, agora eu tô indo lá pra casa do meu tio. So we just leave, stay grinding, trying to hold our chips, and thank God for a chance to... Vamos! Oi! Como vais? Vai vim conhecer a neta dele! Tudo bom? E aí? Beleza? Boa! E aí? Beleza? E aí? Beleza? E aí, prima? Tudo bom? Como tais? Tudo bom, meu amor! E aí, tudo bom? De novo você? Não tá muito bom, não! Meu Deus! Nunca mais parou de tatuando! Não! Que bom, né? Eu começo a fazer calar e nunca mais para! Você vê o talento! Deixa eu ver o trampo! Consegue pegar daí? Aham! Aí sim, pô! Irado! Só essa parte! E aí? E aí? Vai viver do que agora? Vai pra você lá! Mais atrás! Mais atrás! Aqui assim, ó! Pegando a vista toda daqui, ó! E aí? Uiii! Essa tatu que você vai fazer agora? Que susto, porra! Essa que você vai fazer agora? É, vai fazer agora, não cai! É isso! Vou filmar, hein? Vou mostrar o seu estúdio pra galera do meu vlog, tá bom? Tá bom! Que isso? Tá tímido? Gente, ele não é assim, não! Não, não! A câmera tem que estar na minha cara desse jeito, cara! Aqui, ó! Tô louco, ó! O cara tá enfiando a câmera desse tamanho! Puta numa lente! Ó a tatu que ele tem aqui, galera! Olha isso! Quase morreu pra fazer isso aqui! Ele colocou blessed aqui, ó! Homenagem a mim, né? Eita! Ó aí! Fica em pé! Nossa! Terminou ali? Terminou já? Não, pô! Falta só! Caralho, mas foi irado! Caralho! 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 Uma coisa massa aqui do estúdio do meu tio é isso aqui, ó! Olha isso aqui! Olha que foda! Monalisa, quadro... Ele montou essa casa aqui desde o chão até o teto, do jeito que ele sempre queria! Sempre quis, no caso, né? Aqui! Um chão também desse jeito! Então... É ira quem foi que customizou? Esse aqui foi o meu tio que customizou aqui, ó! A mesa da Louis Vuitton, ó! O Chicano lá de fora também foi eu, viu? Eu trouxe o Fifinha hoje pra jogar aqui com a galeria! Toma! Toma! Ai, eu... Mano, eu comi pra caralho! Preparado pra tomalha? Bora! Tomalha de quatro! Ai! Metei-lho o gole! Vondali! Vondali! Primeiro jogo é Bélgica e Itália! Jogão, hein? Jogão, hein? É o Lukaku? Ita! É o Lukaku? Ita! É o Lukaku? Ita! Ita! Que isso! Ita! É a cara do Ben Éfrico! Olha isso! Ita! 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 Primeiro tempo apenas quanto o placar? 2x1, 2x1! 2x1 pro time masculino! Fica legal quando chegar! Fica todo mundo com nariz de cachorro! O que é isso? O que é isso? Não posso perder pra esse japa, hein? Esse japa joga bem, tem que ganhar dele, pô O que é isso? Ah, é o que é isso? Ah, é o que é isso? Impatou esse vagabundo Haaland Haaland O que é isso? O que é isso? O que é isso, família? O que é isso? O que é isso? O lariquinha O lariquinha O que é isso? Olha isso E depois dessa lariquinha maravilhosa que cometiu aqui, ó Encerra o vídeo por aqui, tá? Deixa o like de vocês Se inscreve no canal, beleza? E é isso aí Dá um tchau da live Não fica rindo não Dá um tchau pra galera Mas eu tô rindo de você Valeu, valeu Tchau